Sucesso! Se não é champanhe, pouco falta. Depois dos 5Fs, forte, farta, fria, fiel e formosa, acho que chega à guarda a cerveja artesanal 5Fs, produzida por Ricardo Leal numa garagem da cidade. Tudo começou com uma pitada de curiosidades, já que esta aventura arrancou no início do ano, após um período de pesquisa. O equipamento de produção custou cerca de 100 euros. Música 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 Os familiares e amigos já provaram a receita de Ricardo Leal, mas este ambiciona um projeto mais sério, de olhos postos na legalização da 5Fs, cuja marca está registada. Uma das apostas poderá ser um bar próprio. Claro que isto ainda não teve toda a parte de marketing que é necessária para se conseguir lançar uma marca. Acho que essa parte também compete a outras entidades camarárias, etc., da cultura, que possam também ajudar, de alguma maneira, a divulgar isso. Acho que seria também um bom cartão de visita para lá, para a cidade ter uma cerveja com 5Fs, etc., acho que a partida seria positiva. Agora se vai ser aproveitada, não é? Praticamente cada bar tem a sua cerveja artesanal. Esse também é o meu objetivo, se calhar, de ter um bar, o meu próprio bar, e também poder vender a minha cerveja artesanal. Ricardo Leal costuma produzir 25 litros de cerveja de cada vez, num processo que dura entre duas e três semanas. Desempregado e com uma carreira musical, o guardense concilia a produção de cerveja com o curso técnico-comercial no Instituto do Emprego e Formação Profissional e as atuações. Até ao momento, a cerveja artesanal 5Fs representa um investimento global superior a 500 euros. E é assim pessoal, convido-vos a beber uma cerveja 5Fs aqui da guarda, diretamente feita. Espero que gostem e se conseguirem ou se quiserem fazer cerveja em casa, façam também, aventurem-se. Não custa nada e quem gostar de beber uma cervejinha, nada melhor do que beber a nossa própria cerveja. Não custa nada e quem gostar de beber uma cerveja.